Rapaziada, eu já tô aqui no Minecraft Pocket Edition Bedrock, mas eu tô na melhor Adam de Demon Slay e Kimetsu no Yaba. Sim, galera, eu tô na melhor Adam de Demon Slay e Kimetsu no Yaba. E hoje eles vão fazer o Minecraft Mass. Como funciona o Minecraft Mass? A gente tem 10 minutos pra ficar o mais forte possível, e depois vamos tirar um PVP sincero com a rapaziada. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, que isso aí motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, tô postando 3 dias por dia, meio dia, 3 horas da tarde, 7 horas da noite. E galera, o download do Adam tá aqui na descrição. E bom, eu chamei uma mega galera, porque hoje vai ser essa mega galera que vai estar tirando aqui o PVP com a gente. Fala aí, rapaziada. Feio. E aí? É muito feio. Quem é feio? Eu que não sou, né? Porque o pai é gato. Ah, então você tá chamando de feio, Crimson? Não sei, mas foi a Gabi que falou. Fala aí, eu sou o mais gato do mundo. Foi a Gabi que falou pra mim. Não, o Crimson, você já chega aqui querendo fazer intriga, Crimson? Foi eu nada. Esse é o Crimson, né? Esse é o Crimson. Isso assim, não tem intriga, não sou eu. Vamos escolher aí, Slayer ou Oni? Eu vou escolher Slayer. Vou escolher Slayer. Respiração do Sol é minha. Fala logo, hein, galera. Não vamos repetir a respiração. Como o meu favorito é o Sanemi, como o meu favorito é o Sanemi, eu vou escolher Oni, óbvio. Ah, o Crimson, olha esses bobalhões. Sabe, a gente jogou o Guerra, então a gente tá um passo à frente deles, né, véi? É verdade, é verdade. Caraca, e a mesma respiração que você usou no Guerra? Sim. Igual no Guerra, você vai apanhar as ruíras, é louco. Vai nessa, né, o resultado foi qual mesmo? Ah, o Inês salvou, né, com a respiração do Sol, né? Salvou, salvou. Meu filho, eu tava com a marca do Iorite, detalhes. E quem arrumou essa marca do Iorite pra você? Eu. Ah, tá bom. Quem arrumou a marca do Iorite pra pessoa que arrumou pra você? Eu. Foi eu. Mas beleza. Mano, é impressionante ou o Michael é um Oni feio, sujo? Oxe. Deixa eu ver. Ih, o Michael é Oni, véi. Michael é Oni. E você, então? Ah, tá, um é Slayer. E você, Gabi? Nossa, você já tá uma menina Lucky, véi. Eu sou Slayer, né? Tá bom, galera. Nossa, alguém escolheu a respiração da lua? Tava nessa 10 minutos. Eu. Eu. Ah, você não é Slayer da Pedra? Eu sou da Pedra. Eu não. Ah, Gabi é a da Pedra. Acabou aí igual, foi um homem, gente. Caraca. Tá bom, eu ficaria triste se eu fosse você, véi. Vou ser diferente, eu não vou ser do vento, não. Não vou falar com ele, não. Descobri que tem um melhor do que o do vento. Cara, quem vai ser? Medo, qual vai? Ele vai ser da água, da água. Vai nessa, que o da água é melhor do que o do vento. Cara, não sei, véi. É sim. Meu personagem favorito? Ah, então só porque o seu personagem favorito... Então se o seu personagem favorito for o Kuririnha, ele é mais forte que o Goku? É claro. Kuririnha, eu sou fanboy. Nossa, é decepcionante, rapaziada. Bom, eu não peguei pilhagem, mano. Alguém quer trocar... Eu troco maçã por pilhagem, véi. Eu peguei, só que é na espada de ouro. É. Aí mesmo, né? Sabe como que eu peguei? Não tem quando você abre e vem a armadura de ouro junto com a espada? Uhum. Foi essa espada que veio com pilhagem pra mim. Nossa, então eu vou ter que jogar sem pilhagem, galera. Pra Zé F. Ah, vim mostrar aqui pra rapaziadinha que essa arma é bem da hora. Ela tem um menu muito da hora, galera. Como você pode estar vendo, tem o menu. Aí tem o dinheiro ali que você compra o dinheiro com TP. Tem as respirações, que mostra qual é a sua respiração, da upgrade, etc. E tem as lojas, galera. Tem a loja de roupa, como você pode estar vendo. Tem o Tanjiro aqui que vende roupa. Ah, veio o mini Tanjiro, né? O mini Tanjiro não vende roupa. Beleza. Minha loja de roupa aqui com o Tanjiro, mano. Como você pode estar vendo aqui, várias roupinhas. Tem também a da Nishirin, galera. Que é onde você vai comprar suas espadas aqui. Bem da hora, bem bonitinho. E também tem a de acessório, mano. Então, tipo, a Adam é bem completinha. Na minha opinião, é a melhor Adam. Mano, sendo sincero, a Adam tem muito bug, mano. Eu tive que reprogramar praticamente inteira. Mas a Adam é da hora, mano. Eu acho a Adam sincero. A Adam é ruim, hein? Oxe, eu tô falando que é a de da hora. Onde você tá falando isso, mano? Na minha opinião, é a melhor Adam arrumando. Esqueci, esqueci. Eu não tô... Ué. Não tô... Quero fazer... Mano, eu quero fazer o... Você quer fazer a intriga? Isso sim, mano. É isso, é isso. Moleque pilantra, mano. Eu queria usar aquela que é BBB, mano. Mas eu tô no demais. BBB? Tá, eu não vi o sentido do BBB, mas enfim, né, velho? Você tem algum problema mental? Mano, vocês estão doidos hoje, galera. Vocês estão doidos, velho. Mano, eu tô muito concentrado pra fazer... Falar... Sei lá, mano. O cara não sabe mais nem falar, velho. É, eu tô... Mano, eu não tô entendendo. Eu tô achando que o seu bloco tá diferente, que eu só tô tendo sorte. Eu já peguei capa, eu já peguei... Nossa, então a gente já sabe quem focar, rapaziadinha. É, claro que é o Maicon. Claro que é o Maicon. Vocês vão trair seu... Não, eu. Seu senso de justiça por causa de pilhagem? Não, mas por conta de capa, né? Não, mas eu sou um onibunzinho. Eu sou tipanês, eu tô ligado, né? Não, 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 não. Você é onibun normal, você não é híbrido? É. Você é híbrido? Calma aí, então você é anexico, Maicon? O Sabito, mano. O cara... O Sabito tá com mil de vida, velho. Mil de vida, mano. Como assim? Desde quando o Sabito é tão forte assim, mano? O Sabito é uma ilusão no anime. E aqui na Adena ele tem mil de vida. Vai nessa, vai nessa, vai nessa. O quê? Ele que salvou o Tomioka, filho. Respeita ele. O Sabito? Não, isso sim, eu tô ligado, mas, pô... O Sabito tem uma aparição bem... Bem... Totsquinha, velho. Mas respeita o Sabitão, filho. Não, mas é por conta do Sabito que o Tomioka também se tornou um monstro, né, mano? É, é. Porque o Tomioka... Eu acho o Tomioka forte, velho. Não, o Tomioka é um... Não, o Tomioka é bravo, mano. Não tem o que a gente reclamar, tá ligado? O que eu gosto do Tomioka é que ele é um cara que ele é na dele, tá ligado? Tipo, ele é um cara de poucas palavras, velho. É, sim. Então, tipo, você não sabe o que o Tomioka tá pensando, no que ele vai pensar. Cara, sendo bem sincero, mano. Eu tô crazy. Oi? E também ele é muito... Batei. Gente, todo mundo com pedra já batendo? Eu nem comecei missão. Eu tô batendo a pedra já, mas essa rocha... Essa pedra é minha vida, tá? Oi? Limite de cap? Limite de cap é cinco, tá? Só pra falar, né, aqui, ô, Crisão. Uf, eu tenho oito. Então, é que nós aqui nos vídeos, eu esqueci de falar, mano. Nós só usamos cinco limites de cap, mano. É, você também, né? É, então, porque não tava tendo um PVP, tá ligado? Tipo, todo mundo aparecia no PVP com 10, 15 cap, tá ligado? Aí ficava um vídeo de 20 minutos só de PVP. Aí a gente colocou o limite de cinco. Mas quem manda aqui sou eu, então... Ah, manda nada, Crisão. O cara chegou agora, já chegou com um, mano. Tá vendo? Cara, eu vou gastar minha espada toda de ouro só pra derrotar essa rocha, mano. Olha isso, velho. Eu peguei... Não, eu não tenho espada mais forte. Eu tinha uma espada só de ouro e o meu machadinho que já quebrou. Eu tô com a espada de 14 de dano, velho. Nederite. Então, o que vai me salvar vai ser se eu conseguir pegar a minha Nishirin, tá ligado? Se eu pegar a minha Nishirin, salvou. É isso, praticamente. Pronto. Nice. Tá de palhaçada. Eu tô achando nenhum onis. Quem tá de palhaçada aí, Crisão? Não, não. Eu só tô... Dendo uma parada aqui. Trouxe. O pombo... Ai. Nossa. Tá. Mano, eu vou spawnar o meu. Aqui já spawnaram o exame, velho. Eu não vou spawnar aqui do lado. Porque pra não ficar... Ah, eu vou spawnar aqui no meio mesmo. Tô bem sincera. Missões. Vamos. Pronto. A gente tem que ir. A gente tem que ir, filho. Oi? Eu não me engano. A gente tem que ir. Aí. Nice. Mano, eu acho que esse Cris aí eu vou ser o primeiro a matar ele, velho. Porra, Cris. Boa sorte. Boa sorte. Ele tá achando que é assim comigo. Esse Cris tá falando muito. Esse Cris tá falando muito. Só vem. Só vem. Tá desafiando a base, hein, Cris. Só vem. Deixa ele. Deixa ele. Nossa, você vai deixar desafiar a base desse jeito? Não, deixa. Só aguarda. Só aguarda, Cris. Só aguarda. Esse Cris tá falando muito. Vou matar ele. Fica vendo. Só vem, mano. É assim que eu gosto, galera. Da intriga, da confusão, velho. Não deixava, hein. O cara é bom mesmo. Não deixava. Ele tá achando que é a quem. Eu vou liberar minha marca, velho. Falou que te mata sem capa. Eu não peguei a minha ainda. Eu também não, mano. Eu tô no level 40, velho. Eu mato no pau, ele. Você tá no 50 e não pegou sua marca ainda? Não. O seu inventário tá cheio? Não. Caraca. Caraca, mano. Deixa eu ver agora. Nossa, eu caí dentro de outro exame aqui. Eu tava no meu, eu caí dentro de outro. Cara, eu não liberar a marca, velho. Beleza, casa. Beleza. Mano, eu tô no level 65 e não liberei a marca, velho. Enfim. Então, né. Será que bugou a marca, mano? TP 100. Boa, dois TP 500. Tá, vou fazer minha Nishirin já, rapaziada. Mano, você já fez? Você já fez? Ah, tô vendo já. O bicho tá bem atrás dele. Eu liberei. Caraca, qual marca eu liberei? Mano, eu liberei uma marca muito OP. Nossa. Que level você tá? Eu tô no 66. Eu peguei uma marca aqui. Nossa. Ah, sério. É um Kokushibo. Nossa, alguém tava lutando com o Kokushibo e ele acertou logo em mim, velho. A respiração dele. Eu acho que foi eu. Foi a Gabi. A Gabi que tá lutando contra o Kokushibo. A Gabi, foi a Gabi. É a Gabi. É que eu lutei contra um Kokushibo também. Nossa, ele acertou a respiração em mim, tipo. Eu não tenho nada a ver com isso. O Kokushibo, pô, você tem que escolher o melhor dos seus adversários, mano. Não é quem é bonzinho que você tem que atacar, velho. Ah, não. Ele tá atacando todo mundo. Não, na real, o Kokushibo é do mal. Então, bom. Ah, eu vou morrer. Ele fica atacando todo mundo. Depende, mano. Depende de quem é fanboy dele. Tipo, eu acho que ele tá lá. Você já tem que matar mesmo, tá ligado? Mas por que, cara? Brincadeira. Deu nada. Deu nada. Deu nada. Caramba. Foi bom, gente. Foi bom. Caiu o Criso. Mano, o Criso. Tá bom, o Criso. Tá bom, Criso. Eu tô louco, eu tô louco. Tá vendo não? O level subindo. Tô vendo, velho. Nossa, eu tô vendo você e o Tawand disputando aí pra ver quem sobe mais de level, velho. É, mano. Vocês tão brincando aí. Então, mas galera, só pra falar. Nós tem três minutos, tá, velho? Isso. Só três minutos. Detalhe, vocês tão que leve. Vou dar mais aí. 80. Eu tô 66. Mano. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Mas eu já liberei algo maravilhoso. O bicho tá com a minha cabeça. Obrigado. Não, 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 Criso, não. Mano. O quê? Não, não. Beleza. Cadê? Mano. Ai, galera. Que coisa boa. Já, já vocês vão ver no chat. Ai, eu vou morrer de novo. Bicho, Gabi. Triste. Eu nem tava lutando com esse bicho. Por que ele tá atrás de mim? Bom, porque ele é um One. Você é um mais layer. Eu acho que ele vai atrás de você, não? Eu nem acho. Nossa, olha o tanto de ponto. Ô, Cris, você sabe por que eu tô juntando esses pontos, velho? Se liga agora no chat, mano. Calma. Vai. Ah, minha forma não tá... Por que minha forma não tá mudando? Ué? Minha forma não tá mudando. Vixe, bugou a minha forma. Será que bugou a minha forma? Oxe. Mas, velho. Isso aqui tá muito estranho. Minha marca tá muito fraca, hein? A minha também, velho. E eu tô com a marca do Iorite. Qual que é? Eu tô com a marca de Homem. Eu tô com a marca Iorite. E tá fraca e não tá mudando a minha... A minha tá fraca. E não tá mudando a minha forma. Então, né? E aí, já achamos um bug pro Rian... Pro Rian... Pro Rian... Pro Rian... Pro Rian bugs, mano. Achamos um bug pro Rian bugs. Aí, galera. Minha respiração voltou a pegar. E eu tenho uma notícia triste, sabe? Já tamo com uma menos. GG. Triste nada bom pra mim. Ah, é, né? A Gabi saiu. Bom, minha respiração só tá pegando a 1, velho. Ixi. Ela voltou a pegar. A minha também só pegou a 1. Ela voltou a pegar e parou. Nossa, a minha também. É, infelizmente, galera. Vamos ter que jogar sem respiração, porque, bom... Ainda bem, né? Porque ela não tá conseguindo usar. Então. Cara, estranho demais, velho. E eu também não sei porque a marca do Iorite tá tão fraca, velho. Mano, o que o cara fez com essa Adam, velho? Mas tá bom, né, velho? Ah, mano, é muita coisa, velho. É muita coisa, né? Tudo bem. Vamos jogar sem respiração. Vamos sem respiração, galera. Então, o PvP tá on fire, velho. Tá on fire. Tá on fire, tá on fire, mano. Já vou sair pra caçar. Bom, como eu não tenho respiração, eu vou ter que, tipo... Dar meus pulos, velho. E o Iorite não tá tão forte. Cara, tô realmente achando que o Iorite não é mais forte, velho. Mano, detalhe. O meu... Não tá dando muito dano também. Nem vida muito, não. Relaxa, velho. Ah, tô pegando... Mano, eu tô pegando dinheiro. Não é muita vida, não. Mano, eu tô pegando dinheiro. Tenho vida cinquenta. Mano, eu peguei muitos packs de dinheiro, velho. E eu nem sei o porquê eu peguei tudo isso de dinheiro, mas... Mano, você termina a missão. Você terminou a missão, não terminou? Não, eu sei o porquê eu tô pegando dinheiro, mas... Eu não sei porquê eu peguei tudo isso de dinheiro, entendeu? Beleza, eu vou usar. Pronto. Mano, como é que um cara com uma marca não consegue derrotar o zone do Pantano, velho? Quem? Sei lá. Beleza. Aqui. Acessórios. Caraca, ele. Boa. Cara. Sim, bora. Eu tô pronto. Eu também, só falta achar a pessoa. Ah, então eu já vou atrás de você, então. Já vou atrás de você, então. Eu não, pô. Não, você falou que tá pronto, que aí pra luta só falta achar a pessoa. Você vai achar eu. Eu acho que eu tô perdido. Aí, detalhe. Olha o cara tá aqui. A Gabi... Quem era o Kokushibo? Eu. O Tama. A Gabi era o... Eu queria fazer Nishirin 2 no Kokushibo. Nossa. A Gabi era o Moshiro. Eu não consegui Nishirin, não, velho. Não sei como eu consegui. Não. Triste. Eu consegui. Tá, eu já achei que era a minha primeira vítima, talvez, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Mano, o cara desapareceu. Ah, um unhit. Um unhit. Um unhit. Beleza. Um unhit. E aí, Michael? Qual vai ser? O valor que ia vir... É, Michael. E aí, é que eu tô perdido. Ah, dá seus fundos, mano. O spawn é... O spawn é menos 360 por mais 270. Ah, acho que eu tô perda. Então. Cadê você? Eu já nem saí de perto do spawn pra não me perder, porque eu sabia que eu ia me perder. Tô perto, tô perto, tô perto, tô perto. Tô perto mesmo? Como é que é a coordenada mesmo? É menos 360 por mais 270. Acho que eu tô perto de uma jungle aqui. Ah, da... Caraca, você deu pernada, hein? O cara tá na jungle, mano. O cara deu pernada. Cadê você? Não, é pior que a... Ah, não. Tem uma... Se bem que tem uma jungle aqui do lado, velho. Sim, tem aqui uma jungle, só que eu não sei onde é. Onde você é o teu. Ah, achei. Achei o negócio do spawn. Achou? Aham. Calma, deixa eu ver. Eu quero achar você, filho. Cadê? Ah, deixei que... Três, velho. Tava aqui no aqui, três. Então vai, meu. Achou, eu vi. Achou, eu vi. Não, mas eu quero você. Eu? Ah, ele é aqui. Dá pra dar uma imagem. Ó os dois, ó os dois. Não, chega não. Não, vou deixar, vou deixar. Vou deixar. Vocês falaram aí que assumem o BO. Ih, Criso. Ih, Criso. É muito limite, velho. Ih, Criso. Que vergonha, hein, Coscô. Que vergonha o quê? Que vergonha. Que vergonha se eu tivesse tomado o combo. Ele deu um tapa só. Beleza, vamos aí, Marcola. Até que fez, vem. Bora. O cara comeu o cap, mano. Dá, dá. Caraca, tá muito desbalanceado, velho. Tá muito, mano. Você tava... Ah, você tava de modo Kokushibo. Caraca, me dá um tapa. Deixa eu ver se é forte. Calma, deixa eu reetivar. Reetiva aí, deixa eu ver se é forte. Vai. Com espada ou sem espada? Com espada. Tá! Poxa! Dois tapas. Tá, mano. Não tinha PVP. Tá, poxa. Não tem PVP nessa área, mano. Deixa eu ver. Não. Bate aí. Agora vem. Bate aí em mim, Criso. Ah, a minha não vai dar dano, porque a minha é fraca. Testa. Deixa eu reetivar a minha. Caraca. Ah, a minha sumiu. Pera aí. Ok, deixa eu estar aqui. Olha aqui, aqui atrás. Quando a gente tira, hein? Olha aqui. Bate aí. Vou dar um tapa. Pera aí. Nossa. Calma aí. Calma aí, calma aí, então. Foi do... Deixa eu ver. Bate aí, bate aí, Criso. Bate aí, Criso. Pera aí, deixa eu ativar. Vai, reetiva. Tá, você... Não, você só atira uma... Uma hot barça do nó de vida. E você, tá lá? Bate. Tava me dar hit kill. O que você tinha, Tava? Qual modo você tá? Não, só tinha hit kill. Só a Nichirin tá dando hit kill? Aham. Caraca, mano. E aí, cadê? E aí, Criso? Como você sente perdendo pra mim? Toma aí. E como ele se sente aí? Caraca, não, mas calma aí. Ô, Juan, se você ver esse bug aqui, ô, Juan... Se você ver esse... Não, se você ver esse bug não, mano. Ô, Juan, se você ver esse vídeo aqui, mano, tenta arrumar essa fita, mano. Pô, a versão V1 tava dando mais PVP que a V2, mano. Tipo, sei lá, tenta arrumar pra gente fazer um PVP legal, respirações. Por... Calma. Ô, não fala por cima de mim, não, seu Zé Ruela. Toma isso. Ô, mano. Cara aí me atrapalhando, velho. Ô, Juan, mano. Você tenta arrumar a Adam aí, tá ligado? Pra gente tirar um PVP da hora. Pra ficar legal. Ô, meu Deus. Eu não consigo mais falar. Eu tô abrindo o chat, velho. Eu não consigo falar, Cris. Eu tô abrindo o chat. Beleza. Aí, agora eu consegui falar. Ô, Juan, arruma a Adam aí pra gente tirar um PVP bacana, mano. Um tava dando mais ou menos o PVP. Só não tava dando o Kyorichi. Agora, nenhuma forma tá dando o PVP. Se você arrumar, mano, a respiração e o PVP, sua Adam vai ser perfeita, mano. Tipo, na minha opinião, já é a Adam mais completa de Demon Slayer que Metsu no Yaba. Mas, tipo, mano, é só arrumar esses bugs que você tá errando em detalhe. Tipo, nos principais detalhes da programação que você tá errando. Arruma isso, mano. Sua Adam fica perfeita, tá ligado? Arruma isso, mano. Você é um humano talentoso. Sua Adam é boa. Os ícones é bonitinho. A textura é bonita. A modelagem é bonita. Você arrumou isso, mano. Sua nota... Mano, fica nota mil pra essa Adam. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Eu tô postando três vídeos por dia, beleza? Meio dia, três horas da tarde, sete horas da noite. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapazadinha. Até o próximo vídeo. Heróis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho